quem é você na fila do pão da picape estrada em são muitas versões né eu acho que confunde bastante a cabeça então vamos lá bem a gente sabe que existe ainda em linha a hardworking que é a estrada antiga então às vezes você pode estar aí se perguntando ah mas eu quero para trabalho eu compro qual delas a versão nova que vem a Endurance com 1.4 mesmo motor da antiga ou eu compro antiga né a versão antiga tudo depende a gente sempre fala isso aqui lógico vai depender da oportunidade que você tiver da hardworking mas se a diferença de preço não for muito que pelo pela tabela pelo que a gente tá vendo não é você deveria sim pular para a estrada mais mais nova mais moderna que você tem uma plataforma melhor a suspensão eu entendo que é uma suspensão a gente já falou isso no vídeo de teste de avaliação uma suspensão bem resolvida que é muito raro gente é muito boa suspensão a posição de guiar também mudou então se você acha que a diferença de preço não tá muito grande vai dar esse pulinho aí para para Endurance que já vem com essa carroceria essa plataforma nova aí se a gente for comparar a Freedom com a Vulcano a Freedom é essa daqui lembrando a gente já testou a Endurance 1.4 tá aqui ó quem quiser assistir esse vídeo nós testamos na estrada também essa daqui que a Freedom mais uma vez ó o vídeo também está aqui disponível e aí se a gente comparar a Freedom com a na Vulcano que é o topo de linha que que você tem aqui que o que você tem na Vulcano que não teria nessa e teria que acrescentar teoricamente é o kit tec né que aquele pectec que vem com a central multimídia câmera de ré se você tiver que pagar o extra custa dois mil novecentos e noventa três mil reais é a minha Siri tá acompanhando a gente aqui então ela tá encontrando inclusive para a gente já os pacotes da picape estrada e aí a Vulcano sim ela completona você com o desconto que tá praticado no mercado até um mês atrás era cinco por cento no valor total a gente tá falando de setenta e nove mil novecentos noventa oitenta mil reais com desconto de cinco por cento que ela sairia na casa dos setenta e cinco mil reais é muito viável o pacote da Vulcano dentro dessa oferta dessa gama toda que a gente entende da picape estrada isso para quem para quem que tem um perfil que quer um carro de uso urbano diário mas também precisa da caçamba agora se você realmente só usa para trabalho teria que ser outro review de outro jeito a gente estaria falando de hardworking picapes realmente de entrada desconto de cnpj tudo isso agora a gente tá falando num pacote pronto e um pacote interessante acaba sendo a Vulcano porque se eu tiver que colocar por exemplo farol de LED não vem aqui então se eu tiver colocar o LED DRL ou a multimídia câmera de ré pronto já ficou muito mais caro a freedom com todos esses kits né esses pecs do que a é a própria Vulcano entendeu E aí ainda dentro da linha Fiat aí alguns vão perguntar mas Michele e a Toro não compensa eu pular né para Toro olha depende com 10 mil a mais a pularia da Vulcano para uma Toro pé de boi versão de entrada de novo tem esse vídeo de avaliação da Toro aí no canal a Toro eu acho um carro um pouco menos um pouco menos é um pouco menos versátil para trabalho né eu acredito que é o perfil da própria Fiat Strada ela tem um perfil uma pegada mais de serviço do que a propriamente a Toro você já teria o benefício do câmbio automático o que não vem né na Fiat Strada não existe ainda por enquanto essa opção no mercado não é o mesmo patamar tá mas comparando por questões de valores se a gente pegar a Orochi compatível com essa Freedom aqui que tá na casa dos 69.990 mais um Pack Comfort vai para 72.990 73 mil em comparação a essa aqui que com esse conjunto do jeito que tá sairia 77 com os descontos praticados a gente encontrou até por 70 mil reais ficaria até um pouquinho mais barato que a própria Orochi que teoricamente é uma picape estaria uma categoria um pouco acima por tamanho ou não né assim de novo a gente está comparando questão de preço mesmo o que nós temos nós temos a Orochi motor 1.6 ainda aquela motorização um pouco mais antiga em detrimento de uma motorização ponto 3 Firefly que é uma motorização um pouquinho mais moderna e comparando esse conjunto aí você tem um câmbio também é da Orochi tem a opção do câmbio automático né que na Fiat Strada não tem mas eu acredito que questão de tecnologia e modernidade na estrada no quesito a central multimídia a toque e desenvoltura de tecnologia eu acho que a própria estrada ela estariam num patamar um pouco acima então a gente tem sim compatibilidade de de valores mas eu não sei se tem compatibilidade de categoria dos carros que a própria Orochi seria uma versão para concorrer talvez com a Toro né quando lançadas as duas ambas eram as principais concorrentes e para você que está comigo até agora e não tacou o dedo nesse like por favor ó dedo no like se inscreve no canal ajuda o Michele Jota a crescer e continuar trazendo para vocês muitas informações o que estava faltando aqui nessa resenha final adivinhem Assaveiro né a concorrente direta aí da própria Estrada Freedom e aí de um lado nós temos aqui ó a estrada com o kit né o PEC-TEC saindo ali na casa dos 80 mil reais tudo e se a gente for buscar o que vale a Saveiro compatível seria a Robust também com o kit Robust completo que custa quase 8 mil reais ela também fica na casa dos 80 mil reais então a questão de preço estão muito párias questão de motorização eu acho que essa tem uma motorização um pouco mais moderna mas a capacidade delas duas são muito iguais porque a própria Saveiro tem 110 cavalos aqui 109 cavalos então tudo muito igual o que seria a grande vantagem também talvez da Estrada é o fato de ter quatro portas em detrimento de uma cabine estendida da Saveiro ela não tem quatro portas e aí assim ah você vai me perguntar Michele mas qual eu compro né a Saveiro ou a Estrada gente de verdade é que tiver o melhor desconto e o que tiver no melhor pacote aí de entregas eu falei para vocês que elas estão muito párias né mesmo colocando os pacotes tanto o pacote da Saveiro quanto o pacote da Estrada elas ficam muito compatíveis então é um mercado muito páreo né tecnologia tudo muito igual o que eu acho que a Estrada tem hoje né uma plataforma nova um carro mais moderno recém-lançado e um visual italiano de arrebatar né acho que o visual ele realmente é de comum acordo de todo mundo que é muito bonita Estrada enfim esses são os pontos positivos e negativos acho que deu para a gente fazer aquele overview né para entender qual é o seu momento então se for comprar uma picape só para serviço pode pôr na balança ali tanto a Hardworking quanto a Endurance um pouquinho mais para Endurance se você tiver aquela diferença mínima de dinheiro que é pouca diferença quase nada dois mil reais é muito pouco mesmo agora se a gente tiver no patamar de Freedom e Volcano eu acho que a Volcano entrega mais né pelo preço dela com a grande maioria das concorrentes então estamos fechados teste foi feito espero que vocês tenham gostado beijos e até a próxima tchau Tchau